Finas, Thalita Souza. Agora, 2h50, e olha, tem muita gente já de olho nas lojas físicas, principalmente no comércio eletrônico, né, Guariz? Por conta das promoções da Black Friday, como você citou. Exato. Já de olho também em compras para presentes de Natal. E claro, sabe que também é impactado aí com isso tudo? O quê? Creio eu que é a malha rodoviária, né? Porque vem caminhão de tudo que é lado. Já passou aquela época que a gente recebia tudo dos correios, né? Exato. Tem as transportadoras, as entregadoras próprias aí dos sites, dos sites, os grandes grupos aí também que vendem online. E com isso tem também o impacto aí da Black Friday no transporte rodoviário de cargas aqui no estado de São Paulo. E o setor já está até adotando estratégias para suprir a demanda e reduzir o impacto aí que é causado por esse volume maior, né, de compras, encomendas e entregas que acontecem nesse período. Sobre isso, a gente conversa agora com o Ariel Hettinghorn, ele que é vice-diretor de e-commerce do CETSESP. É o sindicato das empresas de transportes de carga de São Paulo e região. Ele fala conosco sobre esse assunto. Ariel, boa tarde. Espero que eu tenha acertado a pronúncia. Tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Você chegou próximo o suficiente para uma primeira tentativa. Ah, ufa. Ah, agora eu quero saber como é que é, Ariel. Fala aí, por favor. É Herschenhorn. Herschenhorn. Ah, muito bem. Isso aí. Bom, Ariel, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite e pela introdução. A gente que agradece aqui a sua participação conosco, sabendo que é um período bastante movimentado aí para o setor, né, como que é esse impacto, né, do volume de cargas maior para o sindicato e para o setor também de transporte rodoviário nesse período. Perfeito. Antes, o movimento que acontecia muito próximo do Natal e basicamente era de abastecimento do varejo físico, cada vez mais tem antecipado nesse final de ano, né? Então, a Black Friday, que é uma data americana que foi incorporada no Brasil já há mais de uma década, acontece na última sexta-feira, tipicamente do mês de novembro, e é uma data que os varejistas online têm usado para fazer promoções bastante agressivas e trazer consumidores novos e também zoar estoques antes do período de Natal. Então, isso muda completamente o cenário do transporte rodoviário de cargas. A gente vê uma demanda muito mais forte, né, e cada vez mais o e-commerce tem tido uma representatividade maior e isso torna mais complexo também o processo de entrega, né? Então, não só nas grandes regiões aqui do estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, a gente precisa de um planejamento muito bem elaborado, então eu sempre brinco que o planejamento da próxima Black Friday começa no final dessa, né? Então, a gente já faz lições aprendidas e começa esse processo de melhoria para a próxima e o planejamento de cada transportador e do sindicato, né, do mercado como um todo. Nesse caso, as transportadoras, por exemplo, elas fazem parcerias com as lojas porque a gente sabe que a maioria das distribuidoras, né, ou ficam aqui na região de Campinas, ou ali em Jundiaí, ou na Grande São Paulo e tem uma demanda muito grande de produtos, falando só do estado de São Paulo, né, mas lá em Presidente Prudente, por exemplo, tem pedido para a Black Friday, né, falando de um município que fica bem longe da capital paulista. Como que faz esse planejamento, Ariel? Super importante a sua pergunta e no transporte que a gente brinca que o e-commerce encontra o mundo real, né, ou seja, a gente vai recorrer a um pedido, um pacote em um local, né, como você falou, em Campinas, em Jundiaí, nessas regiões produtoras ou importadoras mais relevantes e garantir que esse produto chegue ao consumidor final com duas premissas básicas, né, que sustentam o e-commerce há algum tempo. Muita competitividade de preço, né, ou seja, o custo tem que ser muito efetivo e uma rapidez também. O que que garante isso? É um bom planejamento. É um bom planejamento de capacidade, ou seja, o transportador conseguir olhar junto com o varejista, onde que a demanda vai acontecer, para quais regiões do Brasil, do estado de São Paulo, como que a transportadora vai reagir a esse tipo de demanda, ou seja, a capacidade não só de veículos na rua, mas também de movimentação interna da carga, de entrega na última milha, a capacidade de tecnologia. Então, hoje o pacote, ele não caminha só físico, ele sempre tem o físico e uma cópia digital, né, o espelhamento digital, então é tão importante quanto garantir o processo de entrega físico, é garantir toda a segurança de dados, toda a infraestrutura necessária para processar um pico de dados. Então, tudo isso passa pelo planejamento, até o planejamento de espaço físico, né, então muitos transportadores chegam a receber um volume 40%, 50% maior do que a média, e isso cria um impeditivo às vezes físico de operação. Então, garantir esse bom planejamento, ter essa visibilidade e entendimento da sua operação é fundamental nessa hora. E Ariel, isso significa também como parte dessa logística toda, né, para conseguir cumprir os prazos de entrega, isso significa também mais contratações para o setor aí de transporte de cargas, reforço também, é da mão de obra nesse período? Com certeza, com certeza. A estimativa é que esse final de ano, e aí o final de ano, ele incorpora tanto a Black Friday quanto o período de preparativos e o próprio Natal, o setor movimente mais de 100 mil contratações adicionais, né, e isso inclui pessoas que vão trabalhar tanto na rua quanto dentro de galpões, enfim, fazendo o transporte acontecer na prática. Então, esse é um setor que movimenta muito a economia e que traz muito emprego nesse final de ano. O Ariel, para a gente entender, né, é claro que existem as grandes empresas, os varejistas, né, que eu disse, comentei, né, que as distribuidoras ficam aqui próximo, né, da região de Campinas, na Grande São Paulo, em Jundiaí, mas também existem os sites especializados, né, e a gente vê, por exemplo, alguns carros da própria empresa entregando nas residências, né. Para esse produto chegar lá, as transportadoras também fazem parceria com esses grandes conglomerados que vendem exclusivamente pela internet? Com certeza, com certeza. O mercado de transporte no Brasil é bastante complexo, né, então, relembrando que a gente mora num país continental, apesar de falarmos a mesma língua, temos climas diferentes, condições de segurança pública e segurança das vias diferentes, e até ambientes fiscais diferentes entre regiões, né, então, isso significa que operar em uma determinada região do Brasil não significa que você consiga operar com a mesma eficiência, com o mesmo custo, com a mesma rapidez em outro. E isso leva também a essas grandes empresas a fazerem parceria, operarem, sim, uma boa parte do seu volume, né, esses grandes e-commerce ou marketplaces, né, como eles chamam, operarem uma boa parte do seu volume por conta própria ou na sua própria malha de distribuição, mas isso não inibe, ou na verdade não tira necessidade de recorrerem também a transportadoras privadas para garantir eficiência e custo nas regiões onde elas mesmas ou não têm volume ou não têm a operação tão eficiente quanto. Então, esse é um mercado que sim, todos os elos do mercado acabam se ajudando para garantir uma boa experiência para o consumidor final. Agora, Ariel, falando especificamente aqui do estado de São Paulo, né, tem regiões aí que são os principais centros logísticos dessas empresas, desses e-commerces aí que reúnem, né, muitos produtos, então a gente tem regiões aí que têm uma demanda maior de saída aí de produtos e que podem até ter mais congestionamento, mais movimento aí nesse período para essas entregas? Com certeza, com certeza, como vocês mesmos citaram, a região de Campinas e do entorno de Campinas, né, vou extrapolar aqui até um pouco, até Cajamar quase, Jordanésia, são regiões que vão recorrendo uma movimentação de carga muito mais intensa. Aqui tem um benefício que essa movimentação tipicamente ela é controlada e ela é destinada para horários noturnos ou de madrugada, né, então para a própria transportadora ou para o próprio operador evitar o pico, ele já estrutura a operação fora dos horários que podem afetar a vida, principalmente dos grandes veículos, a vida dos cidadãos comuns, né, então essa operação tipicamente é montada em horários de contraturno e a operação de entrega, ela sim adiciona muitos veículos na rua, acho que esse é um fator super importante e também são veículos que começam a operar muito cedo, né, então boa parte das rocas começa a sair 5, 6 horas da manhã para garantir um bom dia de entregas para todos os recebedores e recebedores. Ou seja, não é... Então, sim... Pois não, pode prosseguir, pode prosseguir. Não, não, sim, acho que há uma expectativa importante de aumento de volume, sim, de veículos nessa fase do ano. E até em relação ao prazo de entrega, né, com essa demanda maior aí, principalmente em virtude da Black Friday, o consumidor pode também esperar alguma mudança aí nos prazos de entrega, né, aqui no estado de São Paulo, isso pode ser afetado também? No estado de São Paulo, dificilmente há uma mudança relevante nos prazos de entrega, né, normalmente essa é uma época que os consumidores estão visando muito o preço, né, ou seja, o benefício de ter uma promoção, de ter um preço muito relevante, então o prazo de entrega segue sendo super importante, mas ele não é o fator primordial de escolha, né, de seleção de um produto. Então, alguns clientes, e essa é sempre uma decisão, né, do e-commerce, do embarcador, eles adicionam, sim, alguns dias adicionais ou um dia adicional, dependendo de qual que é o volume de pico, de qual que é a demanda que eles enxergam pra esse período. Ariel Heschenhorn com a gente, ele que é vice-diretor de e-commerce do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e também da região, falando desse impacto aí no transporte rodoviário por conta da Black Friday. Ariel, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, bom trabalho e boa tarde. Eu que agradeço, foi um prazer, boa tarde. Vamos pro intervalo, então, agora são três horas, um minuto. Tchau, tchau. Tchau.